Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais um vídeo aqui para vocês, vou estar instalando aqui novamente as pedras, vou trazer para vocês aqui novamente um vídeo jogando em dupla, porém jogadas erradas, beleza galera, quem tá chegando no canal pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, deixa seu like aí, compartilham, se inscrevam, deixa seu feedback aí nos comentários, beleza? Vou só estar direcionando aqui as pedras certinho para o vídeo ficar bem bonito aí para você estar entendendo aí cada estratégia, beleza galera? Então vamos lá, começando o vídeo aqui, quem vai sair o jogo vai ser essa mão do lado de cá, lembrando que dominó é 50% estratégia, sorte, e a gente temos aí, dependendo das jogadas, duas para três possibilidades de estar se jogando, aqui vai ser o saidor, eu vou estar jogando certo e as três pessoas do lado de cá vão estar jogando errado e vamos ver como é que funciona aí, né? Às vezes jogando errado a gente pode estar ganhando, às vezes sim, às vezes não, beleza? Então vamos lá, vou sair aqui com a bomba de quina, lembrando que lá sou o único que vou estar jogando certo, aqui a gente, no caso aqui dominó, sempre recomendo, principalmente início de jogo, você pode estar rolando a bomba normal, a não ser quina, que não seria viável estar rolando, e aqui a gente sempre vai estar jogando pedras que a gente vai ter mais pontos na mão, a gente temos três ternos e aqui temos duas quinas, no caso aqui como vai jogar errado, ele vai jogar esse duque aqui, ele deveria jogar esse terno, mas vamos ver como é que o jogo vai continuar, beleza? E aqui, temos três duques, né? Dos três duques a gente temos aqui duas quadras e dos três duques a gente temos dois lisos, no caso três lisos, aqui tem um liso aqui ainda também. Então a gente vai jogar aqui quadra novamente, joguei errado e aqui eu poderia ter jogado o duque de liso. Então, continuando aqui, eu tenho a bomba de quadra, aqui eu sou, nessa mão aqui, essa mão aqui é o último a bater, então eu teria que jogar uma pedra para aqui passar. Qual pedra que eu teria que jogar? A quina de cena, porque temos duas cenas, ou a quina de ais, que temos três ais. A pedra certa seria a quina de ais, só que eu vou rolar a bomba. Olha só, galera, o primeiro erro aqui, talvez de todos, como falei, você pode rolar a bomba na sua primeira vez, porém o último jogador tem que se pensar essa rolada de bomba, porque a primeira rolada aqui, que eu rolei, eu não tenho mais quadra, então praticamente, o que eu fiz aqui? Rolei minha única bomba de quadra, dei oportunidade lá para ele botar aqui, quadra e quina, ou seja, eu tinha que ter quebrado essa quina aqui, porque eu quebrando essa quina aqui, foi o jogo que ele saiu, ou seja, se ele saiu com a quina, não é a pedra obrigatória, obviamente ele vai ter outra quina, e principalmente a quina de quadra, que é essa aqui, quina de quadra, ele vai virar quadra de quina, novamente, você rolou a única quadra, então você jogou a sua quadra fora. Ah, eu estou segurando a quina aqui porque ele saiu, cara, você é o último a bater, não tem por que você segurar o jogo que seu oponente saiu, porque se você segurar o jogo para você, vai prejudicar o seu parceiro lá. Aqui, ele vai jogar a quina de terno, claro, ali jogou praticamente obrigado, aqui também vou jogar obrigado, joguei obrigado. Novamente, galera, eu estou aqui, tem gente que fica assim, já estou segurando, vamos supor que eu estou jogando aqui, tem gente que já fica assim, segurando as duas bombas, estou segurando as duas bombas. Segurei, o que eu vou fazer? Vou rolar a bomba de liso, olha só, rolei a bomba de liso, cara, que besteira que eu fiz, rolei novamente, a única bomba que eu tinha. Ah, e aqui agora, temos quina de liso, apenas a última quina, apenas o último liso. Se eu virar duas quinas, vai entrar cena e vai entrar ais. Ambas eu tenho aqui, duas cena e um ais, só que se eu botar duas quinas, eu vou estar dando ponta aqui para alguém. Obviamente, aqui a gente vendo as mãos, a gente sabe que aqui não tem, aqui não tem, e está as duas aqui. Mas, eu jogando aqui, não estou vendo a mão do meu oponente à esquerda. Então, a jogada certa é essa daqui, olha, se eu sair o jogo, não tem porquê eu dar ponta para alguém, porque eu sair, posso estar me prejudicando. Ó, virei dois liso, aqui novamente, ó, tem o liso de cena, liso de ais. A pedra certa aqui, para jogar, é o liso de ais, ó. Vou jogar aqui o liso de ais. Aqui, obviamente, nesse nível ali de cinco pedras, a pessoa, mesmo que não saiba jogar, jogaria aqui o liso de ais. Pode ser que jogou certo ou errado, ali já não tem muito porém. E outra coisa aqui, ó, vamos lá, galera, prestando atenção nessa dica aqui valiosa. Eu sou o parceiro do meu oponente que saiu o jogo. Se ele virou dois liso, é porque ele não vai ter mais quina na mão. Isso é fato óbvio. Se ele saiu com quina, não botou duas quinas, então as últimas quinas não estão na mão dele. E isso eu teria que marcar aqui, ou seja, marcar como, WP? Quebrando os dois liso. Qual pedra você poderia quebrar aqui? Qualquer uma das duas, ó. A quadra já tem aqui quadra e quina na mesa e o duque também já tem duque de quina. Como assim, WP? Duque de quina e quadra de quina. Ó, se você bota essa quadra aqui, não entra quina nessa quadra. Se você bota o duque aqui, não entra quina nessa quadra. Ah, mas como eu falei, ó, tô com a bucha aqui pra rolar, já vou lá e rolei. Pronto, nem me preocupei com o meu parceiro. Tocar bomba, senão ela vai morrer. Não pense assim, galera. Rolada de bomba, principalmente os dois primeiros jogadores, pode rolar tranquilo. Já o último aqui, como eu falei pra vocês, jogou a última quadra fora. Então, vamos ver como é que vai seguir esse jogo aí, né? Aqui, ó, vai ficar aquela estratégia, como eu falei, ó. Eu não vou botar a terno aqui, né? Mesmo aqui eu sendo um jogador aqui mediano. Ah, eu vou jogar a terno aqui, tô matando meu próprio terno. Então, aqui, ó, querendo ou não, vamos supor que o cara vai jogar aqui pra botar o garante dele mesmo. Botei a quina aqui. O que que aconteceu lá com o saidor? Passou. Não tem liso, não tem quina. Aqui, jogou no olho grande. Vamos lá. Temos aqui, ó, liso de cena. Novamente aqui, galera, ó. Temos a bomba de cena, cena de duque. Já vou rolar aqui, ó. Olha só. Joguei errado ali, praticamente. Talvez aqui não tenha jogado errado, tá, galera? Porque, como o meu parceiro lá passou, esse aqui que precisa passar pra mim ficar na vez. Então, talvez essa rolada de bomba possa ser uma jogada aí boa, estratégica. Só que é praticamente aqui a primeira cena que caiu. Agora eu botei a segunda e tem cinco cenas. Obviamente aqui vai ter mais cenas na mão, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Como eu falei, o dominó tem possibilidades de duas ou três pedras ainda pra estar jogando. Vai diminuindo com as pedras que a gente vai estar liberando. E aqui a gente não vai estar ensinando fechando o jogo, beleza? Então aqui a ponta de quina é minha. Às vezes um jogador aí que tá iniciando ia querer fazer aqui duas cenas, não sei. Mas vamos fazer isso aqui. Vou botar a cena de ais. Foi uma jogada certa, né? Eu falei que as pessoas iam jogar errado. Mas aqui diminuiu nas pedras. Mesma pessoa que tenha um nível aí bem abaixo ia estar conseguindo marcar um jogo mais ou menos, ó. Aqui temos três, quatro pedras, né? Duas de cena, duas de duque. A gente só joga aqui, ó. Só encaixa aqui. Aqui vamos botar o duque de terno. Aqui tá na vez. Essa dupla aqui tá na vez. Duque de terno lá. E aqui, ó. Passou. Passou. Aqui, aquele negócio. Não tô com medo de rolar, vou rolar a bomba. Ó. Rolei a bomba. O que aconteceu aqui, galera? Vou jogar aqui, ó. Obrigado, ó. Terno de cena. Olha só. O que aconteceu lá? Passou. Aqui, ó. Jogou errado. Tinha que ter quebrado essa quina. Com a quina, a gente ia virar aqui. Ele ia virar lá em dois ternos, duas cena. Obviamente. Ou a gente ter jogado aqui em terno de ais. Talvez a possibilidade aqui certa seria a gente liberar essa quina de cena. Se a gente joga a quina de cena aqui, lá também ele ia virar, como ele joga certo, né? Ele ia virar ali duas cena ou dois ternos. Então, aí, vai dependendo de cada um. Aqui, novamente, como eu falei, ó. Passou, ó. Não tem cena nem quina. Aqui vai botar o Duque, ó. Botou o Duque. Aqui vou jogar a cena de quina. E aqui o garante lá é dele. E aqui a gente, como eu tô jogando aqui, é praticamente o único jogador aí que vai jogar certo. Não vou quebrar o garante, porque a cena aqui é minha. Vou rolar a bomba de Duque, ó. Rolei a bomba de Duque lá. Ó, aqui não joga novamente, né? Passou. Aqui vou botar o Duque de Liz. O Liz aqui é meu. Passou. E aqui, ó. Bateu o jogo. Viram só, galera? Como eu falei, cara, eu gosto muito de estar trazendo um vídeo assim pra vocês. Pra mostrar pra vocês como funciona o dominó. Você jogando errado, a possibilidade de você ganhar é bem baixa. Ou seja, ele aqui saiu o jogo, passou e ainda bateu. Ou seja, tem que saber contar as pedras. Tem que saber jogar aí as pontas. Tem que saber aí a hora certa de rolar a bomba. E acabou batendo aqui na cena. Novamente ganhado o jogo. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo aí bem legal, né? Bem bacana que eu trouxe pra vocês. Pode estar havendo alguns erros ali que pode estar passando despercebido. Mas deixa no seu comentário aí que é bem importante. Beleza? Vou trazer pra vocês aí também jogando dominó online novamente, né? É um vídeo também que eu gosto de jogar. É até bem mais intuitivo. E vou trazer pra vocês aí vários e vários vídeos. Beleza? Tamo junto. Obrigado pelo feedback de todos. E deixa seu like para o nosso vídeo de cena calçados aí para mais pessoas. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Tchau. E fui! Tchau. 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 Tchau.